Pílulas ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. A pergunta da semana são algumas e a respeito da reforma da Previdência, que ao que tudo indica está em emplacando. Primeira pergunta, você já sabe do que se trata? Já leu a respeito em fontes confiáveis? Primeira pergunta, você já sabe como afeta você diretamente? Bom, a terceira pergunta é a mais importante. Você já sabe o que vai fazer a respeito destas mudanças que deverão vir? Eu já estou partindo do princípio de que todo mundo está se preparando para a longa velhice que também parece que vai pegar todos nós. Então, pense agora como você está se organizando hoje, no presente, para incluir as mudanças que virão no seu planejamento financeiro de longo prazo com as modificações da Previdência. E boa sorte a todos nós!